A Defesa Civil, hoje no Brasil, o sistema não é bem, ele é um sistema antiquado, nós não estamos preparados, nós não somos previdentes no Brasil, as catástrofes estão aí, todos os anos, como vem Natal, vem fim de ano, vem as datas importantes, as chuvaradas, os sinistros, as enxurradas acontecem também e nós não estamos preparados para enfrentar isso. Então, foi constituída uma comissão temporária nesta Casa, já há alguns meses, sua presidência do senador Jorge Viana, a vice-presidência do senador Inácio Arruda e nos coube relatar essa missão e nós estamos partindo para os finalmente, caros colegas, estamos partindo e eu vou trazer algumas premissas desses trabalhos levantados até o momento e nós queremos distribuir esse trabalho entre os colegas da comissão e, se Deus quiser, e se tudo for possível, na próxima quarta-feira a comissão se reúne para podermos ultimar essas novas medidas em relação à legislação da Defesa Civil no Brasil e, finalmente, podemos trazer daí ao plenário para darmos andamento e podermos implantar essa ideia a partir de logo, a partir de que, para os próximos períodos, nós já podemos ter uma nova metodologia no Brasil. Historicamente, a Defesa Civil não tem merecido de nossas autoridades públicas a atenção que lhe advida. Da mesma forma, temos executado uma política equivocada ao concentrarmos esforços apenas na resposta às catástrofes climáticas, que causam prejuízos incalculáveis, econômicos e de vidas em detrimento do investimento em prevenção. Para corrigir esses problemas e dar início a um novo marco legal para o setor do país, o Estado criou a Comissão Temporal de Alterações no Sistema Nacional de Defesa Civil. Sou a presidência, como disse antes, do senador Jorge Viana, tendo como vice-presidente o senador Inácio Arruda, e da qual tive a honra e a responsabilidade de ser o relator. Trabalhamos arduamente alguns meses. Ouvimos técnicos, especialistas e autoridade de todos os Estados brasileiros, em encontros nas cinco regiões do país. Realizamos, aqui em Brasília também, outras tantas audiências. Pesquisamos, ainda, legislações de outros países, bem como os projetos de tramitação nesta Casa e na Câmara dos Deputados. Finalmente, chegamos à conclusão deste trabalho com um relatório que dará, tenho convicção, um novo rumo para a defesa civil.